E aí pessoal do canal um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos beleza antes de começar o vídeo como sempre gostaria de mandar aí um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem-vindo ao Fábio Vieira unboxing e análises diversas e sem demoras vamos começar mais um vídeo pessoal e dessa vez eu tô aí com essa torneira aqui da marca Aquabios como vocês podem ver aí eu comprei em loja física comprei no armarinho Fernando e eu paguei 45 reais e 90 centavos realmente um bom preço e tem algumas características dela maior economia máxima redução de cloro e sujeiras e refil troca fácil E aí o E aí E aí E aí Lá vem aqui um pequeno manual Uma das coisas que me fez É comprar essa torneira pessoal Foi o registro dela aqui A válvula dela de abrir e fechar Que são independentes aí Tanto como para o filtro Como para a torneira O que acontece, eu tinha uma aquabela E de vez em quando aí Como ela é só aquela chavinha de gaveta Para cima e para baixo Às vezes ela ficava aberta Ou vazando um pouco de água Então eu resolvi comprar um modelo diferente Essa daqui pessoal Quando você vai trocar o filtro É vendido esse filtro inteiro Essa peça aqui Diferente da aquabela aqui É só um filtro Essa você troca Você troca o filtro inteiro É só um filtro inteiro Bem simples e prático aí Agora O preço do filtro Varia aí entre 15 a 30 reais Vou estar instalando ela Fazendo uns testes nela aí pessoal Qualquer dúvida, crítica ou sugestão Fiquem à vontade Que eu terei o maior prazer em estar respondendo vocês Fiquem com Deus E tamo junto aí Sempre Valeu Fui Fiquem com Deus